Comprou-me ao colégio, porque libera Professor já fez suas coisas, eu já tô no novo escolar Nem instrumento tem, instrumento já é dos meninos Quem cê é da outra escola, vem pra cá Eu tô doido pra tocar aquele instrumento preto ali Eu tô doido pra tocar aquele instrumento preto ali Eu tô doido pra tocar aquele instrumento preto ali Eu tô doido pra tocar aquele instrumento preto ali Eu tô doido pra tocar aquele instrumento preto ali Eu tô doido pra tocar aquele instrumento preto ali Eu tô doido pra tocar aquele instrumento preto ali Eu tô doido pra tocar aquele instrumento preto ali Eu tô doido pra tocar aquele instrumento preto ali Eu tô doido pra tocar aquele instrumento preto ali Eu tô doido pra tocar aquele instrumento preto ali Eu tô doido pra tocar aquele instrumento preto ali Eu tô doido pra tocar aquele instrumento preto ali O que não é matão, o que não é matão A gente vai pra lá, dia 16 O que não é matão, a gente vai pra lá A gente vai pra lá, a gente vai pra lá A gente vai pra lá A gente vai pra lá A gente vai pra lá, a gente vai pra lá A gente vai pra lá